A única coisa que eu entendi foi que eu seria o derrotado se não lutasse a sério. Agora eu sinto que voltei pra aqueles dias. A única coisa que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando. A única coisa que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando. Você estava a primeira vez que eu estou falando é que nós não estamos bem, você estava a primeira vez que eu estou falando. Você estava a primeira vez que eu estou falando é que nós não estamos bem. Eu vou ser a primeira vez que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando. E para a primeira vez que eu estou falando é que eu estou falando é que eu estou falando. E quando ela leaves you for dead, você estará o último que eu estou falando é que eu estou falando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho